Olha só, foram definidos os sorteios dos confrontos das oitavas de final da Talentos LNF. Foram feitos tanto os sorteios dos confrontos como os mandos de quadra. O São José vai encarar o Jaraguá de Santa Catarina. A primeira será fora de casa, a primeira partida. E a segunda e decisiva partida será aqui no Tênis Clube. Matheus, coloca pra gente a tabela dos jogos, os confrontos das oitavas de final. Olha só, Campo Morão do Paraná enfrentando o Atlântico Erechim. Foz Cataratas do Paraná contra o Carlos Barbosa do Rio Grande do Sul. Jaraguá e São José, jogo no dia 30 do 9, 19 horas, lá em Jaraguá do Sul, Arena Jaraguá. Depois vem Joinville e Minas Sorocaba. E Marreco se ferrou aqui nessa, porque é sorteio, pegou fortíssima equipe do Sorocaba. Santo André e Joaçaba, a Soeba do Paraná contra o Moaramo Clássico Paranaense, Corinthians e Pato Futsal. São José relativamente se deu bem, a equipe do Jaraguá se classificou em primeiro no grupo dele, mas estava tudo embolado, todo mundo com nove pontos lá, entrou assim na bacia das almas lá, Bruno. É, e é um teste importante para esse time do Sub-20 do São José, né? Que fez uma boa primeira fase, a parte o jogo contra o Minas lá, tomou uma goleada. Mas vamos ver agora no mata-mata como esse time se comporta jogando contra o Jaraguá. Jaraguá, oi? Fugiu. Fugiu também. Jaraguá. Lembrando, São José classificou-se com a terceira melhor campanha geral de 24 equipes. Terceira melhor campanha fizeram os meninos do São José, ou seja, o São José vai como favorito para enfrentar a equipe do Jaraguá. O Jaraguá tem muita história no futsal, mas essa equipe Sub-20 talvez seja não tão qualificada como outrora. O São José tem grandes chances aí de conquistar, de avançar para as quartas de final. E é isso que a gente espera e, claro, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês quando as partidas acontecerem.